Fala pessoal, tudo bem? Fábio Lutic para mais um vídeo, agora uma presença ilustre aqui, né? Marcel Martins, Head de Digital da Farm Global. Olha só, hoje, agora eu tenho 5 perguntas aqui que a gente vai ter muita coisa boa, se prepare. Mas nem vou apresentar mais, vou deixar ele mesmo se apresentar, né? Trazer toda a sua experiência. Então, antes de qualquer coisa, né? Muito obrigado pela sua presença aí, agradeço demais. E agora a gente vai ter um bate-papo aí que realmente vai trazer muitos insights para a galera. Obrigado, meu bom. Cara, então é um prazer aí, galera. Eu toco o digital aqui da Farm Global, toco mídia, CRM, o próprio site. A Farm, para quem não conhece, é uma marca de moda feminina que nasceu no Rio de Janeiro 25 anos atrás, numa feirinha. Então, foi crescendo, abrindo loja, abrindo loja, cresceu, abriu e-commerce, começou a vender no Brasil. Em 2016, a gente tentou fazer uma venda lá para fora, porque ficou caro o dólar, ficou 3,80 o dólar. É, estava muito caro para a época. E a gente começou a tentar fazer venda lá para fora, conseguimos. Botamos um site de pé em 2019, e de 2019 para cá, o foco está sendo no digital lá na Farm Global, para venda no mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Europa agora, mas para o mundo todo. Sim, a Farm, como você já disse, ela começou realmente no físico, né? E ao longo do tempo foi aumentando, assim, a sua representatividade no digital. Mas, seria legal você falar como que foi esse processo, né? Porque muitas empresas passaram por isso nesses últimos anos, né? Por causa de tudo isso que aconteceu. Eu acho que seria legal trazer essa experiência. Como foi esse processo? Foi doloroso? Quais desafios que a gente teve? É, sem dúvida. Acho que dá para dividir em dois momentos aqui, né? O primeiro momento é a Farm Brasil mesmo, então, se eu não me engano, o site da Farm Brasil foi em 2009, 2010, né? Quando a gente abriu o site pela primeira vez, eu não estava na marca ainda. Lembro que as dores eram muito de plataforma, a gente não tinha uma plataforma muito bem definida. Então, quando eu converso com o pessoal que estava, cara, tentaram uma vez, aí mudaram, aí contrataram uma outra, gastaram milhões de reais para botar algo que tinha muito nome do mercado e não funcionava. Então, entender ali aquele ecossistema foi uma dificuldade lá atrás, mas, obviamente, não tinha como fugir do online. E um outro momento agora, né? De três anos para cá, que é a Farm Global, que aí sim é um site voltado lá para fora, né? Então, tem todo lado bom de você estar lá fora no mercado muito mais maduro e todo lado muito mais difícil, por ser muito mais maduro, ter muito mais competitividade. Então, cara, a migração para a loja é algo que, para o site, é algo que, obviamente, tem que acontecer, por ser mais um canal que você não atinge só aquele espaço físico da loja. Sim. Mas, então, assim, natural, todo mundo tem que ter até dor. É dor, dá trabalho pra caramba, mas faz parte. E como vocês enxergaram essa questão da experiência, né? Porque na loja virtual, a gente tem muito essa questão da pessoa ir lá, provar. E eu sei que isso é um desafio, né? Quando a gente trabalha com moda e vai para o online. Aí, como que vocês enxergam essa experiência da loja virtual versus a loja virtual? A loja virtual versus a loja física, no caso. Cara, e isso também mudou muito ao longo do tempo, né? Eu lembro lá atrás, eu entrei no Grupo Soma em 2015, né? Eu entrei na Farm em 2015. Cara, em 2015, 2016, a gente estava mudando o site para uma outra plataforma que desse mais liberdade de customização front-end ali para a galera conseguir dar mais cara de Farm para a loja, né? Para o site. Então, cara, para quem conhece a Farm, assim, a loja é totalmente arborizada, totalmente com uma pegada à natureza muito forte. Bastante estampa, bastante cores vivas, né? Então, trazer isso para o site, essa experiência, é uma coisa muito difícil. Conclusão, né? Fizemos a mudança para uma plataforma nova, bastante de renome. Fizemos as customizações todas e a performance do site caiu. E aí, o primeiro aprendizado ali, né? O ambiente digital é diferente do ambiente físico. Obviamente, você tem que trazer a essência da sua marca, os valores da sua marca para dentro, mas você tem que entender que não é replicar. Não é pegar aquilo ali e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Não vai funcionar dessa forma. Então, cara, como é que você passa os valores da marca nesse ambiente que é diferente? É, como você disse, são ambientes diferentes, estratégias diferentes, formas de lidar diferentes, né? Eu acho que é muito isso. Realmente entender que a loja física é uma coisa e ali na sua loja virtual vai ser outra coisa, ou outra experiência que você tem que entregar para as pessoas. Assim, até conectado a isso, né? A gente está vendo um hype muito grande nessa questão de metaverso. Na sua opinião, o metaverso, ele realmente é um espaço promissor para o ramo da moda? Bom, acho que o metaverso, ele criou... Ou ele é superestimado, né? Então, ele já... Essa ideia não é nova, mas o Facebook acabou, meta, acabou por colocar isso muito em evidência e acelerar tudo, todo esse ambiente de uma forma muito rápida, né? De uma forma não pronta ainda. Então, o metaverso, acho que ele está em desenvolvimento. Então, acho que faz muito sentido. Eu que, puta, sempre joguei na minha vida. Entendo muito que existe um ambiente virtual que é diferente do ambiente físico. Entendo que existe uma dinâmica ali, onde várias empresas e moda, inclusive, sem nenhuma dúvida, podem se apropriar. No entanto, cara, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Cara, se a gente está falando... Puta, no exemplo que o Facebook deu, o Facebook deu reuniões virtuais acontecendo ali naquele momento. A gente está vendo um momento pós-pandemia, onde as empresas já aprenderam a trabalhar na distância, mas que sentiram a necessidade de voltar ali para o mundo físico de alguma forma. Sim. Então, o que vai acontecer com o metaverso? Cara, eu acho muito complexo ainda. Ainda está muito em uma fase... Muita coisa, né? É, uma fase muito inicial para a gente, como empresa, tomar uma decisão de investimento, né? Acho que, obviamente, tem que ficar antenado, tem que entender o que está acontecendo. Sem nenhuma dúvida, existe possibilidade, mas deixa ficar mais concreto, assim. Puta, com certeza tem esforços que a gente pode fazer para capturar oportunidade em outro lugar antes de aprofundar em algo tão complexo. Então, à medida que for evoluindo, com certeza em algum momento, né? No caso, vocês estão de olho nisso, e em algum momento que for viável, que for necessário, vocês vão explorar com certeza também nisso daí. Sem nenhuma dúvida. Entendi. Show. Mas deixa a galera aprender primeiro, deixa a galera... Puta, algumas pessoas se darem bem, está tudo bem, a gente não precisa ser o pioneiro, deixa algumas pessoas se ferrarem, está tudo bem também, aí depois a gente entra, está tudo certo. E assim, uma coisa que a gente até recebe muito também, né, nos comentários, na nossa audiência, é que o mercado de moda no e-commerce está saturado. Na sua opinião, o mercado de moda no e-commerce está saturado? Cara, muito não, assim, não muito grande, mas muito grande. E até quais expectativas com isso, né? É, vou dar um dado aqui. A gente botou o site da Farm Global de pé há três anos. Então, assim, basicamente, a gente não vendia para fora antes de 2019. Cara, e a Farm Brasil já é uma marca que está aqui há 25 anos, já vendendo muito pelas lojas e pelo site há muito tempo. Esse ano a gente conseguiu, em três anos de site, bater a venda histórica do site da Farm Brasil lá fora. Com certeza, na Black Friday, a Farm vai passar a gente de novo, mas eu estou aproveitando aqui meus meses de glória para poder ficar feliz. Então, assim, cara, não, assim, até falando dentro do Grupo Soma, o digital está crescendo cada vez mais. O Grupo Soma, acho que eu pulei essa informação, a gente tem 11 marcas. Então, é uma boa estimativa do que é o mercado. Cara, o digital cresce em uma velocidade consideravelmente maior do que as lojas, sem nenhuma dúvida. Não, se não mesmo, digital para roupa ainda cresce muito. Viu? Não tem, não tem desculpa. O mercado não está saturado, né? E realmente tem muito espaço aí para crescer, muito mesmo. E, assim, tem alguma coisa que vocês aplicaram na Farm que pode ser implementada por um pequeno e médio empreendedor? Alguma coisa que você pensa, alguma dica que pode trazer para a galera? Cara, acho que tem muita coisa, principalmente no ramo digital, onde você tem acesso a muitas coisas. Primeira coisa é, vamos procurar uma plataforma que te apoie, que te dê bastante possibilidade de teste. Testar online é muito fácil, né, cara? Não é difícil você fazer um MVP, você testar, fazer um teste AB dentro do site. Cara, tem apps que fazem isso para você. Então, cara, usa muito app, usa, procura, usa e abusa, assim, gasta tempo testando, vendo o que funciona e o que não funciona. Até app de recomendação, por exemplo, dentro do site, algo razoavelmente simples que você coloca dentro e ele te dá uma boa performance, uma boa entrega. Faz uma grande diferença. Faz, faz uma diferença relevante, assim, no negócio. Ah, perfeito. Então, assim, tem, cara, algumas coisas, mas no digital é muito teste, né? Uma vez que você tem o seu produto, você coloca ele para rodar, pensa um pouco na cadeia de valor ali do cliente, para entender como é que você entrega ali. Não adianta você deixar o seu site mais bonito, porque senão vai melhorar a conversão do site. Você tem que agregar valor. Fala sobre o seu produto, pensa no que, por que o cliente vai tomar a decisão ali de comprar ele ou não comprar ele. Foca na foto, foca no produto, foca um pouquinho ali em como ajudar ele a tomar a decisão. Show, perfeito. É muita questão da experiência, né? Realmente vender aquilo dali. Marcel, foi um prazer ter você aqui. Eu agradeço demais o seu tempo. Olha só, o tempo dele é concorrido, pessoal. Reassiste aí e volta, porque a gente trouxe vários pontos importantíssimos para você, né, que está construindo o seu e-commerce, principalmente você que trabalha com moda, né? Para finalizar, eu gostaria que você trouxesse onde que a gente encontra você, ou as redes sociais da Farm, o que você quer passar aí para a galera, para a galera acompanhar. Fica à vontade. Cara, quem quiser trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem lá no meu LinkedIn, Marcel Martins. Só procura lá por Farm Rio, Marcel Martins vai acabar achando. E, gente, vamos estampar o mundo. Então, segue a Farm lá. Essa frase é impactante. Vamos estampar. É o valor, é o valor. É isso que a gente busca. É, fechou, fechou. Chaves de ouro merece até uma curtida aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo, né? Que é muito importante para a gente levar esse vídeo para mais pessoas. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários também, que a gente sempre está respondendo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente está na cobertura aqui do maior evento de e-commerce da América Latina. Vários vídeos ainda aí por vir. Então, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho